A CIDADE NO BRASIL Com licença. O que é isso? Eu quero ir para a One-Chai, mas... Eu também vou fazer uma pergunta. Se você pode responder, você não pode me ensinar. Uma pergunta? Por que a água vai流ando? É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Eu tenho um pouco... O que é isso? O que é isso? Não tem que vergonha, mas não tem que vergonha. Então... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Há uma razão, mas... É um pouco mais difícil. Mas, no sentido, O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem que vergonha. 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 É... É... Um pouco mais legal. Mas... É... 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 Um... É isso aí. Eu quero ir para o mar. Sim, é isso aí. Qualquer terra, quando a terra se criou um pouco de água. A água é para ir para o mar. A água é para o mar. O que você quer ir para o mar? O que você quer ir para o mar? Porque só se vai para o mar. Entendi. E... E a água é para o mar? É para o mar. O mar 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 é para o mar? É para o mar. É para o mar. Vamos falar novamente. Com licença. Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Eu já estava pegando o bag. Eu vou fazer uma pergunta. Se você pode responder, você não pode me ensinar. Mas... A pergunta? O que você acha que o bag é pegado? O que você acha que o bag é pegado? Isso é... O que você acha que o bag é pegado? O que você acha que o bag é pegado? Se não tivesse pegado, não tem nenhum problema. É um bom trabalho... Mas... O que é uma ideia... O que eu quero dizer é um trabalho de coisas. O que é o que é? O que é o que é? O que é? Então, se o que é o que é, o que é o que é, o que é o que é? Sim. Tauki! Então, não tem que resolver nada. Não tem que fazer o que é, se não tiver, o que é o que é o que é. O que é? O que é? Eu só tenho um corpo de mim. O que é? O que é? Eu precisava de um filho de Chimpira. O que é o que é o que é? Eu não achei que o que é. O que é? O que é? O que é? Sim, era um professor. Era um fio. Mas... Não tem que ter deinhar. O que é o que é que a mãe quer? O que é? O que é que o que é? Após o que é? Obrigada. Mas... O que... Legalizar o partido foi, O que é? O que é? É uma mudança um pouco. É isso. Sim, é isso. Eu sei. Eu sei que você está entendendo. Eu acho que há um momento em que ninguém se relaxa. Eu acho que isso é um bom dia. Eu não vou esquecer. Entendi. Então, os inimigos são? Eles estão no norte, e eles vão ouvir uma voz doce doce doce. Eu vou ouvir a sua voz. A sua voz? O que é isso? Eu não entendo. Quando eu falo, eu vou falar novamente. Com licença. O que é isso? Eu estou procurando o Ren, mas... Eu vou fazer uma pergunta para mim. Se você pode responder, você não pode me ensinar. A pergunta? O que você acha? Como você acha? Como você acha? O Ren é um homem perigoso. Você tem uma expectativa? Eu não tenho tempo para responder. Eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo para fazer isso. O que? Eu não tenho tempo para fazer isso. 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 Tudo bem? Eu tenho tempo para agora. Então, eu já vou me ensinar. Então, para você saber. Eu vou me ensinar. Então, eu levo te soco. E não sei se você lembrar. Tudo bem. Eu preciso me ensinar. Então, com certeza, você pode estar em um mundo todo. É isso mesmo. Se você fizer uma vida como um homem, você não pode ter muitas vidas. Vamos, vamos ver o que você está esperando. Não tem certeza. Só o que você está esperando. O que é isso? Eu tenho um objetivo de ir para o Brasil. É só o que eu estou fazendo. Isso é muito bom. Mas não é diferente com o Don Quixote. O que? É uma vez que há uma esperança, é uma coisa que você lhe faz. Não tem que se despegar com a força de energia e de energia. É isso. Isso é o mesmo. Então, deixa eu te ver com certeza. Claro, sim. O que é que você pode fazer? Sim. Não sei o que você conhece. Mas o que você quer dizer? Você não pode esquecer o que você esquece. Não tem nada. Entendi. E o que o Ren? O que é o estado de Alakuremonos? Onde está o estado de Alakuremonos? O que é o estado de Alakuremonos? É o Viveri Hillsworth. Vamos falar em breve.